Ana Winter cumprimenta todos. Devia ter alguém ali fofocando no ouvido dela, olha, você é fulano, você é ciclano. O baile do Matt, ele é a nossa noite do Oscar da indústria da moda. Ele dá esse tom do que vai ser a moda no decorrer do ano. Mas, diferente de um tapete vermelho mais tradicional, aqui o convidado pode, assim, extravasar toda a sua criatividade, sua ousadia. Então, quando ele pensa naquela imagem final, ele sozinho ou ele junto com o seu stylist, ele quer ser reconhecido e respeitado também pelo conceito por trás da ideia daquele look. Se não for algo muito performático que as pessoas vão lembrar, ele tem que ser algo que dê pano pra manga. Kim Kardashian sempre faz isso. Se o look dela não dá o que falar sobre o look, ele dá o que falar depois. Tipo, quando ela posou ao lado daquele sarcófago e descobriram que era um sarcófago roubado e deu o maior bafafá e ela ajudou a resolver um crime internacional. Ele é um evento que ele foi criado pra arrecadar fundos pra manter o Costuma Institute, que é o departamento de moda do Museu Metropolita. Foi em 1948 que a Eleanor Lambert, que é uma figura super importante da história da moda americana, foi ela também quem fundou o CFDA, organizou o primeiro jantar beneficente em torno do Costuma Institute. E daí, nos anos 70, o evento começou a tomar um pouco mais de forma pelas mãos da Diana Vreeland, que era editora-chefe da Vogue Americana na época. E o baile do Met, como a gente o conhece hoje e acontecendo na primeira, segunda-feira de maio, é obra da Anna Wintor, que é quem organiza e preside desde 1995. Primeira pergunta, né? Quem me convidou, pelo amor de Jesus? E foi Diana von Furstenberg. Foi o Met Gala, o ano era 2021. Depois que você passa pelo tapete vermelho, você também tem a oportunidade de você ver a exposição do museu. Teve show do Justin Bieber, que foi maravilhoso. E o meu look foi com um vestido vermelho, né, da Iris Manhattan. Efeito que pareciam as asas, né, assim, de estar me sentindo uma fênix lá no tapete vermelho. Eu fui ao Met Gala do ano de 2019. O look foi bem de VF. E ela me explicou toda a história linda de uma estampa que ela criou própria pro Met. Ela falou, Camila, eu quero que você vá me representando, vai de Daiane. Mona, eu acho que depois de ser convidada pro Met, é tipo um diploma na moda. Tem o desafio também que, né, várias celebridades e fashionistas estão ali sendo vestidas por um estilista que tá fazendo algo especialmente para ela. Então, também, como combinar o estilo daquele trabalho, daquele estilista, com a personalidade daquela celebridade e, ao mesmo tempo, inovar dentro, né, e surpreender dentro desse tema. São em torno de 450 convidados e cada nome é aprovado pessoalmente pela Anu Inter. Eu fui aprovado pela Anu Inter. Ah! Eu adoro ver os estilistas acompanhados de suas musas. Então, por exemplo, recentemente teve o Harris Reed com a irmã. Em 2018 também, quando o Pierre Paulo foi, assim, com uma legião ali de mulheres todas vestindo Valentino. Ou também quando o McQueen foi com a Sarah Jessica Parker. Ou o Versace com a Donatella. Eu não gosto quando a pessoa vai com algo muito simples, porque eu sinto que ela tá tirando o lugar de uma pessoa com laseira. A Lady Di, por exemplo, deu o que falar quando ela apareceu com aquele slip dress marinho. Era a primeira coleção do Galeano pra Dior naquela época. Tinha acabado de separar do Príncipe Charles. Quem que esperaria ver a Princesa Diana usando ali aquela peça que era quase uma camisola e apostando, então, num designer que tava começando dentro de uma marca. Lembra Demi Lovato? O bafão dela com a Nicki Minaj foi no Madgala? Lembra a Nicki Minaj brigando com a Cardi B com o sapato? Madgala. A Iconica também Solange com Jay-Z no elevador. Não podemos esquecer Madgala. Chegou de chandelier, depois vejo que ele pera no banheiro de hambúrguer. Medindo ajuda pra tirar roupas e chichir. O Kardashian não sentou a festa inteira. O tema da exposição da Shana é Belas Adormecidas, o Despertar da Moda. E quem que são essas Belas Adormecidas? São peças, assim, obras-primas da história da moda, que elas foram se deteriorando com o passar dos anos, então elas nunca mais podem ser usadas. Então elas estão para todo o sempre adormecidas nos arquivos do Costume Institute. Então eles escolheram 50 peças de grande importância histórica. Tem, por exemplo, um vestido de 1877 do Charles Frederick Worth, que é o pai da alta postura. E em torno delas tem outras peças que se conectam de outras eras. O fio condutor de tudo isso são elementos relacionados à natureza. E por que natureza? Que é uma metáfora para falar da efemeridade da moda sobre renascimento e sobre renovação. Esse foi o tema da exposição. Daí a gente tem o tema do baile, da noite em si, que ele é um pouco diferente, mas totalmente relacionado.